Foram anunciadas hoje as regras para a Declaração do Imposto de Renda 2015. Este ano, a novidade é que o contribuinte terá a opção de declarar pelo próprio site da Receita Federal. Este ano, os contribuintes têm entre o dia 2 de março e 30 de abril para entregar a Declaração de Imposto de Renda 2015, ano base 2014. Devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 26.816,55 em 2014, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações, acima de R$ 40.000 no ano passado e pessoas que tiveram renda com atividades rurais acima de R$ 134.082,75. A obrigatoriedade também vale para quem tem bens acima de R$ 300.000, teve ganhos de capital ou fez operações em bolsas de valores. Na hora do preenchimento, o contribuinte pode escolher a declaração completa para descrever as deduções que tem direito, como médicas ou com educação, por exemplo. Ou a opção de desconto simplificado, que substitui as deduções legais, com limite de R$ 15.880,89. Há ainda a declaração pré-preenchida. A entrega da declaração pode ser feita com o programa de transmissão da Receita, que vai ser disponibilizado na internet até o final deste mês. Este ano, pela primeira vez, também vai ser possível fazer a declaração online pela página da Receita na internet. Há uma nova forma de entrega de declaração, que é a declaração online, que é a mesma declaração que existia já para tablet e smartphone, mas agora com a possibilidade de entrega em computador fixo ou em notebook. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 27 milhões e 500 mil pessoas façam a entrega da declaração do imposto de renda este ano. Se o contribuinte fizer a entrega depois do prazo final, ou se não declarar caso seja obrigado, terá que pagar multa. E os especialistas alertam. O melhor é não deixar a declaração para a última hora. A dica principal, vá juntando toda a sua documentação durante todo o ano. Não deixe para correr atrás de documentação apenas agora no período da declaração. Os contribuintes que enviarem a declaração logo no início do prazo vão receber mais cedo as restituições, caso tenham direito. A previsão é que os valores comecem a ser pagos a partir de junho deste ano.